Gibran Khalil Gibran, Ninfas do Vale, 1948 Marta O pai da menina morreu enquanto Marta ainda estava no berço e sua mãe faleceu antes que a menina tivesse 10 anos. Ele foi viver seus anos de órfão na casa de um vizinho pobre, que, com sua esposa e filhos, vivia dos frutos da terra em um pequeno Y vila isolada, em um dos belos vales do Líbano. Quando o pai de Marta morreu, deixou-lhe o seu nome e uma pobre cabana que ficava entre Nougueras e Choupos como herança. De sua mãe herdou apenas lágrimas de dor e sua total orfandade. Ela vivia como uma estrangeira na terra onde nasceu, sozinha entre árvores frondosas e rochas altas. Todas as manhãs a menina andava descalça, vestida de trapos, e ia ordenhar as vacas em uma região do vale onde a grama era rica, e ali a menina se sentava à sombra de uma árvore. Ele canta com os passarinhos e chorou. Com o riacho, enquanto viciado nas vacas por ter comida abundante. Observei as flores e o esvoaçar das borboletas. Enquanto o sol se punha no horizonte, a fome a dominou, e ela voltou para a cabana, para sentar-se ao lado da filha de seu tutor e comer uma parca porção de broa de milho, com um pouco de truta seca e feijão umedecido. Em vinagre e azeitona óleo. Depois do jantar frugal, estendeu o balde seco no chão, num canto, e deitou-se, apoiando a cabeça nos braços. Então ele adormeceu e suspirou, e desejou que a vida fosse um sono longo e profundo, sem sonhos e sem acordar. Perto do amanhecer, ela foi rudimente despertada por seu guardião para servi-lo, e a garota acordou tremendo de medo da dureza e raiva de seu guardião. Assim se passaram vários anos na vida de Marta, a desafortunada, entre aquelas colinas distantes e vales remotos. Logo a menina começou a sentir em seu coração o despertar de emoções que até então não havia experimentado, era como sentir o perfume do coração de uma flor. Sonhos e pensamentos estranhos giravam através dela, como um rebanho atravessando um rio. A mulher acordou nela e parecia terra fresca e virgem preparada para receber a semente do conhecimento e sentir os vestígios da experiência. Era uma moça recatada e pura, exilada por um decreto inescrutável do destino naquela fazenda isolada, cuja vida era governada em todas as suas fases pelas estações do ano. Era como uma sombra de um deus desconhecido, residindo entre a terra e o sol. Aqueles de nós que passaram a maior parte de suas vidas em cidades populosas sabem muito pouco sobre a vida daqueles que vivem em vilarejos e cidades remotas do Líbano. Somos levados pela corrente da civilização moderna. Esquecemos, ou assim pensamos, a filosofia dessa vida bela e simples, cheia de pureza e franqueza espiritual. Mas se olharmos para aquela vida, haveríamos sorrir na primavera, haveríamos cochilando ao sol de verão, veríamos sua colheita no outono e descansaríamos no inverno, e a consideraríamos nossa mãe natureza em todos os seus rio-mars. Somos mais ricos em bens materiais do que aqueles aldeões, mas o espírito do camponês é mais nobre que o nosso. Semeamos muito e nada colhemos, em vez disso, tudo o que eles semeiam eles colhem. Nós que moramos na cidade somos escravos de nossos apetites, são os filhos da alegria simples. Bebemos no cálice da vida um líquido turvo com amargura, desespero, medos e tédio. Eles bebem o vinho claro da vida simples. Marta chegou aos dezesseis anos. Sua alma era um espelho brilhante que refletia toda a beleza dos campos, e seu coração era como os vales largos, que repetiam, como um eco, os sons da diula. Natureza Um dia de outono, quando o campo parecia cheio de tristeza, a menina sentou-se à beira de um riacho, sentindo que sua alma estava livre da prisão terrena, como os pensamentos da imaginação de um poeta, e observou a dança das folhas amarelas que caíam do árvores. Vi como o vento brincava com aquelas folhas, assim como a morte brinca com as almas dos homens. Olhei para as flores murchas, com os corações secos e partidos em mil pedaços. As flores guardavam suas sementes no seio da terra, assim como as mulheres escondem suas joias em tempos de guerra e distúrbios. Enquanto a menina olhava as flores e as árvores, compartilhando a dor das plantas no outono, ela ouviu o som dos quescos dos cavalos nas pedras quebradas do vale. Ela virou a cabeça e viu que um cavaleiro avançava lentamente em sua direção, seus arreios e seus roupas falavam de riqueza e bemestar. Este cavaleiro desmontou e cumprimentou-a amavelmente, com uma delicadeza que nenhum homem tivera com ela. Perdi o caminho que leva à costa. Você poderia me indicar? Te pergunto. A menina levantou-se à beira do riacho, ereta como um galho jovem, e respondeu Não sei, senhor, mas vou perguntar ao meu tutor, porque ele sabe. Ao dizer essas palavras, a menina sentiu um pouco de medo, e a timidez e a modéstia de seu sotaque realçaram sua juventude e sua beleza. Ela já estava saindo quando o homem a parou com um gesto. O vinho tinto da juventude corria vigorosamente em suas veias, e seu olhar mudou quando ele disse, não, não vais. A jovem permaneceu de pé, com expressão de surpresa, pois havia sentido naquela voz uma força que a impedia de se mover. Ela olhou furtivamente para o cavaleiro, que por sua vez a olhava atentamente, com um olhar que ela não conseguia entender. Então ele deu a ela um sorriso tão encantador, tão terno, que a garota teve vontade de chorar. O homem lançou um olhar afetuoso para seus pés descalços, seus pulsos delicados, seu pescoço macio, seu cabelo macio e espesso. Notou, com paixão crescente, a pele bronzeada e aqueles braços que a natureza havia fortalecido. Mas a garota permaneceu calada e envergonhada. Ela não queria ir embora e, por razões que não conseguia explicar, também não conseguia falar. A vaca leiteira voltou ao estábulo naquela tarde sem a dona, porque Marta não voltou. Quando seu tutor voltou dos campos, ele a procurou em todos os lugares e não a encontrou. Ele chamou o nome dela, mas não obteve resposta além dos ecos das cavernas e do oivo do vento nas copas das árvores. Ele voltou para sua cabine triste e contou à esposa o que havia acontecido. A camponesa chorou baixinho a noite toda e disse, em meio aos soluços. Eu a vi em um sonho, nas garas de uma fera selvagem, que dilacerou seu corpo em pedaços, enquanto ela sorria e chorava. Essa é a história de Marta quando morava naquela linda vila. Foi-me contado por um velho aldeão que a conhecia desde pequena. A menina havia desaparecido daquela região, deixando para trás apenas algumas lágrimas nos olhos de uma camponesa e uma memória patética que vagava com a brisa da manhã sobre o vale, e depois, como a respiração de uma criança no vidro de uma janela, desapareceu para sempre. Segunda Retornei a Beirute no outono de 1900, depois de passar minhas férias estudantes no norte do Líbano. Y antes de volver a misa estúdio os paz é uma semana vagando elreda der de la ciudad em companhia de algunos camaradas, saboreando-las deliciais de la libertad, de la que los jóvenes están hambrientos, y que se les nega en sus casas y en las cuatro paredes de as aulas. Nessa idade, e nas férias, o jovem é como um pássaro que, encontrando a gaiola aberta, voa cheio de alegria, com o coração cheio de trinados e a alegria da fuga. A juventude é um sonho lindo, mas sua doçura é escravizada pelo tédio dos livros, e seu despertar é doloroso. Talvez chegue o dia em que os sábios possam unir os sonhos da juventude e o prazer de aprender, como a confiança une os corações em conflito. Talvez chegue um dia em que o mestre do homem seja a natureza, a humanidade, seu livro, e a vida, sua escola. Esse dia chegará. Não sabemos, mas sentimos a urgência que nos impulsiona para cima, rumo ao progresso espiritual, e esse progresso é a compreensão da beleza que existe em tudo o que é criado, através da bondade que existe em nós e da expansão da felicidade através do nosso amor. Por essa beleza. Naquela tarde, eu estava sentado na varanda de minha casa, observando os movimentos das pessoas e ouvindo os gritos dos vendedores ambulantes, cada um elogiando a excelência de sua mercadoria e comida, quando um menino se aproximou de mim. Ele tinha cerca de cinco anos, vestido em trapos, e carregava no ombro uma bandeja cheia de raminhos de flores. Com a voz trêmula e fraca, como se fosse parte de sua herança de longa e sofrida, ela me pediu que lhe comprasse algumas flores. Olhei para aquele rostinho pálido, onde brilhavam olhos negros, escurecidos pelas sambras da doença e da pobreza, sua boca era como uma cicatriz aberta em um peito ferido, seus braços magros e nus e seu corpinho esquelético curvaram-se sob o peso da bandeja de flores, como uma roseira murcha entre plantas verdes frescas. Vi tudo isso em um único olhar e sorri com pena, um sorriso em que havia a amargura das lágrimas. Um daqueles sorrisos que nascem no fundo do coração e emergem nos lábios, se reprimimos esses sorrisos, eles se refletem em nossos olhos. Comprei-lhe algumas flores, mas era a sua fala que eu queria comprar, pois sentia que nos seus olhares tristes e no seu aspecto lamentável se escondia uma tragédia, a tragédia dos pobres, perpetuamente representada no palco dos dias. Falando com ele com palavras gentis, ele foi amigável, como se tivesse encontrado alguém que pudesse lhe oferecer um pouco de proteção e segurança. Ele me olhou com espanto, porque sua espécie só está acostumada a ser maltratada por outras crianças, que consideram os meninos de lua como coisas sem valor, e não como pequenas almas feridas pelas flechas do infortúnio. Perguntei então o nome dela. Fouad, ele respondeu, os olhos fixos no chão. Eu continuei. De quem você é filho e onde está sua família? Sou filho de Marta, uma mulher da cidade de Ban. E quem é seu pai? Perguntei-lhe. Ele balançou a cabeça, como alguém que não sabe quem é seu pai. Então, onde está sua mãe, foado? Em casa, doente. Essas poucas palavras dos lábios daquela criança ressoaram em meus ouvidos com acentos familiares, e em meu mais profundo sentimento estranhas imagens de melancolia se formaram, pois eu soube, imediatamente, que a infeliz Marta, cuja história eu ouvira dos audiões, vivia, doente, em Beirute. Aquela menina que ainda ontem vivia entre as árvores e os vales, longe de sofrer, sofria as agruras da fome e da dor na cidade grande. A órfã que passara a infância em diálogo com a natureza, cuidando das vacas nos belos prados, fora arrastada pela maré da civilização corrupta, para se tornar presa da miséria e do infortúnio. À medida que essas ideias passavam pela minha mente, a criança ficava olhando para mim, como se visse com os olhos de seu espírito inocente o sofrimento do meu coração. O garotinho fez menção de sair, mas eu peguei sua mão e disse Leve-me onde sua mãe está, eu quero ver. Ele me conduziu pelas ruas, ele caminhou diante de mim em silêncio e maravilhado. De vez em quando ele olhava para trás para ver se eu realmente o estava seguindo. Senti medo e tristeza. Caminhei por becos sujos onde o ar estava turvo com o sopro da morte, e passei por baracos onde homens viciados se entregavam a más ações por trás das cortinas da noite. Passamos por becos onde o vento silvava como uma cobra, e eu andava atrás daquele menino de tenra idade, de coração inocente e coragem muda. Ele teve a coragem de quem conhece a maldade de uma cidade conhecida no Oriente Médio como a noiva da Síria e a pérola na coroa dos reis. Finalmente chegamos a um subúrbio miserável, e o menino entrou em uma casa muito humilde, que o passar dos anos havia transformado em ruínas lamentáveis. Entrei atrás dele, sentindo meu coração bater rápido. Encontrei-me no meio de uma pequena sala onde o ar estava úmido. Para cada móvel havia um abajur cuja luz fraca cortava a escuridão com raios amarelados, e um catre cuja aparência falava da mais extrema pobreza, abandono e necessidade. Nesse catre dormia uma mulher com o rosto voltado para a parede, como se nela quisesse refugiar-se das crueldades do mundo, ou talvez tenha visto nas pedras carcomidas um coração mais terno e compassivo do que o dos homens. O menino se aproximou da mulher, gritando. Mãe? Mãe? A mulher virou-se para nós e viu o menino, que apontava para mim. Fez um movimento defensivo sob os trapos que a cobriam e, com a voz amarga pelos sofrimentos de um espírito em agonia, exclamou. O que você quer de mim, cara? Você vem comprar os últimos restos da minha vida, para saciar sua sede de prazer. Afaste-se de mim, pois as ruas estão cheias de mulheres dispostas a vender seus corpos e suas almas barato. Não tenho nada para vender além de alguns suspiros, que a morte em breve comprará com a paz da sepultura. Fui até a cama dele. As palavras daquela mulher chegaram ao fundo do meu coração, porque eram o fim de uma história triste. Falei com ela, querendo que meus sentimentos fluíssem junto com minhas palavras. Não tenha medo de mim, Marta. Não vim para vê-lo como um animal de rapina, mas como um homem triste. Sou do Líbano e vivo há muito tempo entre aqueles vales e aldeias, perto das florestas de cedros. Não tema nada, Marta. A mulher ouviu minhas palavras e soube que vinham das profundezas de um espírito que chorava com ela, pois tremia em sua cama como um galho nu ao vento de inverno. Ela levou as mãos ao rosto, como se quisesse se esconder daquela triste lembrança, aterrorizante em sua doçura e amarga em sua beleza. Depois de um silêncio e um suspiro, seu rosto reapareceu entre os ombros trêmulos. Vi seus olhos fundos que pareciam estar olhando para algo invisível ali, no vazio daquele quarto, e vi que seus lábios tremiam de desespero. A morte já roncava em sua garganta, com um gemido profundo e lamentável. Então ele falou com um tom de súplica, enfraquecido pela dor. Você veio aqui movido pela bondade e compaixão, e se é verdade que a compaixão pelos pecadores é um ato piedoso, e se a compaixão pelos que se desviaram é meritória, o céu o recompensará. Mas peço-lhe que se afaste daqui e volte para o lugar de onde veio, pois sua presença aqui o envergonhará, e sua compaixão por mim lhe renderá insultos e desprezo. Vá, antes que alguém te veja nesta sala manchada de porco. Caminhe rapidamente e cubra o rosto com a capa, para que nenhum transeunte possa reconhecê-lo. A compaixão que você sente não restaurará minha pureza, nem apagará meu pecado, nem removerá a poderosa mão da morte, que já pesa sobre mim. Minha maldade e minhas falhas têm jogado nessas profundezas negras. Que sua compaixão não lhe traga desprezo. Eu sou um leproso que vive entre as sepultarás. Não se aproxime de mim para que as pessoas não o considerem sujo e se afastem de você. Volte agora para aqueles vales sagrados, mas não mencione meu nome, pois o pastor rejeitará a ovelha doente, para que seu rebanho não seja contado. E se um dia você precisar falar de mim, diga que Marta, uma mulher da cidade de Ban, morreu, não diga mais. Então, ele pegou as mãozinhas de seu filho, e as beijou tristemente. Suspirou e voltou a falar. As pessoas vão olhar para o meu filho com desprezo e ridículo, dizendo que ele é filho do pecado, dirão que ele é filho de Marta, a prostituta, o filho da vergonha e do acaso. Dirão coisas poores sobre ele, porque as pessoas são cegas, e não verão que sua mãe purificou sua infância com dor e lágrimas, e que ele sim, dada a vida com suas tristezas e infortúnios. Morrerei, deixando-o órfão entre as crianças da rua, sozinho em sua existência, sem piedade, com uma memória terrível como única herança. Se for covarde e fraco, terá vergonha dessa lembrança, mas se for corajoso e justo, seu sangue circulará com orgulho. Se o céu o preservar e lhe der forças para se tornar um homem, o céu o ajudará a lutar contra aqueles que o prejudicarão e sua mãe. Mas se ele morrer e se libertar do peso dos anos, ele me encontrará nele, além, onde tudo é luz e descanso, esperando sua chegada. Meu coração me inspirou essas palavras. Você não é leprosa, Marta, embora tenha vivido entre os túmulos. Você não é impuro, embora a vida o tenha colocado nas mãos dos impuros. A impureza da carne não pode atingir o espírito puro, e os flocos de neve não podem matar as sementes vivas. O que é a vida, se não uma época de tristeza onde o grão das almas se espalha antes de dar frutos? Tenhamos misericórdia do trigo que não cai na eira, porque as formigas da terra o levarão, e as aves do céu o levarão, e esse trigo não entrará nos celeiros do dono do campo. Você é vítima da opressão, Marta, e aquele que te oprimiu nasceu em um palácio, e é grande por sua riqueza, mas pequeno de alma. Você é perseguida e desprezada, mas é melhor que uma pessoa seja o oprimido, e não o opressor, e é melhor ser vítima dos instintos humanos, do que ser poderoso o suficiente para esmagar as flores da vida e desfigurar as belezas do sentimento com desejos malignos. A alma é um elo da corrente divina. O calor da vida pode torcer esse elo e destruir a beleza de sua redondeza, mas não pode transformar seu ouro em outro metal, ao contrário, o calor pode fazer o metal precioso brilhar mais. Mas, infelizmente, aquele que é fraco, e que permite que o fogo o consuma e o transforme em cinzas, para que os ventos as espalhem sobre a face do deserto. Sim, Marta, você é uma flor esmagada pela prata do animal que se esconde no ser humano. Pés pesados passaram por cima de ti e te derrubaram, mas não aniquilaram aquela fragrância que se eleva com o lamento das viúvas e o pranto dos órfãos, e o suspiro dos pobres para o céu, fonte de justiça e misericórdia. Que te conforte, Marta, saber que você é a flor esmagada, e não o pé que a esmagou. Marta me ouvira com atenção, e seu rosto brilhava com um pouco de conforto, como nuvens iluminadas pelos raios suaves do sol poente. Ela me convidou para sentar ao lado dela. Fiz isso, tentando ler em seus traços ela com as assambras ocultas de seu espírito triste. Ele tinha o olhar de quem sabe que está prestes a morrer. Era o olhar de uma menina ainda na primavera da vida, que sente os passos da morte se aproximando de sua cama. O olhar de uma mulher esquecida, que recentemente andou pelos belos vales do Líbano, cheia de vida e energia, e que naquele momento, exausta, apenas aguardava a libertação dos laços da existência. Depois de um silêncio comovido, aquela mulher reuniu suas últimas forças e começou a falar, e suas lágrimas deram um significado mais profundo às suas palavras, pois ela parecia colocar sua alma em cada soluço fraco, e ela me disse. Sim, sou uma mulher oprimida, eu sou a presa do animal que vive no homem, a flor pisoteada. Eu estava sentado na beira do riacho, quando ele passou, a cavalo. Ele falou gentilmente comigo e disse que eu era linda, que ele me amava e que nunca me esqueceria. Disse também que os grandes espaços eram lugares desolados, e que os vales eram moradas de pássaros e chacais. Ele me pegou nos braços, me puxou para o peito e me beijou. Até então eu não conhecia o sabor dos beijos, porque eu era uma órfã indefesa. Ele me colocou no lombo de seu cavalo e me levou para uma linda casa solitária. Lá ele me deu vestidos de seda, perfumes e ricas iguarias. Tudo isso ele fez sorrindo, mas por trás de suas palavras doces e seus gestos é morussos ele escondeu sua luxúria e seus desejos animais. E quando ficou satisfeito com o meu corpo e com a humilhação do meu espírito, partiu, deixando-me uma chama viva que cresceu suavemente. Então, caí nesta escuridão, fonte de dor e lágrimas amargas. Assim a vida se dividiu para mim em duas partes, uma fraca e indefesa, e outra menor, que chorava nos silêncios da noite, buscando retornar ao grande vazio. Naquela casa solitária meu opressor me deixou e meu filho em seus braços, entregues às crueldades da fome, frio e solidão. Não tínhamos outro companheiro além dele, medo, nem mais consolo do que chorar. Os amigos daquele homem vieram me ver e perceberam minhas necessidades e minhas fraquezas. Eles vieram um após o outro, com a intenção. Comprar-me com riquezas e dar-me pão em troca da minha honra. Ah, muitas vezes ia deliberar o meu espírito com a minha própria mão, mas não o fazia, porque a minha vida já não me pertencia só, era também do meu filho, que o céu separou do seu reino, assim como a vida me separou e me afundou nas profundezas do abismo dois pontos, e agora, está próximo o tempo em que meu namorado, o espírito da morte, ele vai vir para mim depois de uma longa ausência, para me levar para sua cama macia. Depois de um silêncio profundo que era como a presença de espíritos invisíveis, ela olhou para mim, um olhar em que as sambras da morte já eram visíveis, e com voz doce ela continuou. Oh, justiça, que você está escondido, por trás dessas imagens aterrorizantes. Você, e só você pode ouvir o lamento do meu espírito que parte, e o choro do meu coração abandonado. Só te peço que tenhas misericórdia de mim, para que com a tua mão direita protejas o meu filho, e com a tua esquerda recebas o meu espírito. Sua força diminuiu e sua respiração ficou mais fraca. Ela olhou para o filho com um olhar dolorosamente terno, depois baixou lentamente os olhos, e com uma voz quase silenciosa, começou a recitar. Pai nosso que estás no céu. Sua voz deixou de ser ouvida, mas seus lábios continuaram a se mover por um tempo. Então todo o movimento deixou seu corpo. Um estremecimento percoreu a mulher, ela suspirou uma última vez, e seu rosto ficou intensamente pálido. O espírito deixou o corpo, e os olhos continuaram a olhar para o invisível. Ao amanhecer, o corpo de Marta foi colocado em um caixão de madeira e carregado nos ombros de duas pessoas humildes. Nós a enterramos em um campo deserto, muito longe da cidade, porque os padres não quiseram rezar sobre aqueles restos mortais, nem deixaram os ossos de Marta descansarem no cemitério, onde as cruzes são sentinelas dos túmulos. Não havia mais enlutados que acompanhavam o cadáver até aquela sepultura distante do que o filho de Marta e outro menino, a quem as adversidades da vida o ensinaram a ser compassivo. A pó das idades e o fogo eterno. Eu Outono 116 antes de Cristo Era uma noite silenciosa e todos os seres vivos dormiam na cidade do sol. As lâmpadas das casas espalhadas pelos grandes templos, entre oliveiras e lareros, há muitos se apagarão. A lua subia no horizonte, seus raios banhando a brancura das altas colunas de mármore que se erguiam como gigantescas sentinelas na noite quieta, guardando o santuário dos deuses. Essas sentinelas pareciam olhar com admiração e admiração para os picos do Líbano, que se erguem majestuosamente nas alturas distantes além. Naquela hora mágica que passou entre os espíritos dos que dormiam e os sonhos do infinito, Natan, filho do sumo sacerdote, entrou no templo de Astarte. Em sua mão trêmula, ele carregava uma tocha, com a qual acendia as lâmpadas e os incensários. O cheiro doce de incenso e mirra subiu sexy no ar, e a imagem da deusa foi adornada com um véu delicado, como o véu do desejo e da ansiedade que envolve o coração humano. Natta se prostrou diante do altar coberto de marfim e ouro, ergueu as mãos em súplica e voltou os olhos cheios de lágrimas para o céu. Com a voz sufocada de dor e quebrada por soluços lamentáveis, exclamou. Misericórdia, ó grande Astarte! Misericórdia, ó deusa do amor e da beleza! Tem piedade de mim e afasta a mão da morte, meu amado, a quem minha alma escolheu para cumprir a tua vontade. As poções e pós dos médicos não surtiram efeito, e os feitiços dos sacerdotes e sábios foram em vão. Eu só tenho que recorrer ao seu nome sagrado, para que você me ajude e me ajude. Ouça minha oração, olha para o meu coração contrito e para a agonia do meu espírito, e deixa viver o que faz parte da minha alma, para que possamos regozijar-nos nos segredos do teu amor e exultar na beleza da juventude, que proclama a tua glória. Do fundo do meu ser clamo a ti, Santa Astarte! Da escuridão desta noite busco a proteção de tua misericórdia. Ouve minha súplica! Eu sou seu servo Natan, filho de Irão, o sacerdote, que dedicou sua vida ao serviço do seu altar. Eu amo uma donzela que escolhi entre todas, mas espíritos malignos sopraram nela, em seu belo corpo, o sopro de uma doença estranha. Eles enviaram um mensageiro da morte para levá-la às suas cavernas encantadas. Este mensageiro agora está rugindo como uma fera faminta perto de sua cama. Espalhando suas asas negras sobre ela, e estendendo suas garas para arrancá-la do meu lado. Por isso vim te implorar. Tenha piedade de mim e deixe-a viver. É uma flor que ainda não viveu o verão de sua existência, um passarinho cujos gorjeios alegras que saudam o amanhecer foram interrompidos. Salve-a das garas da morte, e nós cantaremos seus louvores e queimaremos ofertas para a glória do seu nome. Levaremos vítimas ao teu altar, encheremos os teus versos com vinho e óleo aromático e espalharemos rosas e jasmin no teu tabernáculo. Diante de sua imagem, queimaremos incenso e aloés agradáveis. Salve-a, ó deusa dos milagres, e permita que o amor vença a morte, pois você é a rainha do amor e da morte. Natan parou de falar por um momento, chorando e suspirando em sua profunda dor. Então ele continuou. Ai de mim, Santa Astarte! Meus sonhos são pesadelos, e o último suspiro de minha vida está se aproximando, meu coração está morrendo dentro de mim, e meus olhos estão cheios de lágrimas ardentas. Segure-me com sua compaixão e deixe meu amado ficar comigo. Nesse momento, uma das escravas de Natan entrou no templo, aproximou-se lentamente e sussurrou-lhe ao ouvido. Senhor, ela abriu os olhos, e te procura, mas não te vê. Eu vim para você, porque ele o chama constantemente. Natan se levantou e saiu correndo do templo, seguido de perto por seu escravo. Chegando ao seu palácio, ele entrou no quarto onde a menina doente estava deitada e parou ao lado de sua cama. Ele pegou sua mão esbelta e a beijou muitas vezes, como se quisesse infundir um novo fôlego naquele corpo emaciado. Ela virou o rosto, que estava escondido entre almofadas de seda, olhou para ele, e a sombra de um sorriso apareceu nos lábios do paciente, a única coisa viva que restava daquele belo corpo, era como o último raio de luz de um espírito já desapegado, como ele. Eco de um lamento em um coração que sentia que o fim estava próximo. Ele falou, e sua respiração era como o soluço suave de uma criança faminta. Os deuses me chamam, marido da minha alma, e a morte veio para me separar. Não se arrependa, pois a vontade dos deuses é sagrada, e as exigências da morte são justas. Vou agora, mas as taças gêmeas do amor e da juventude ainda estão cheias em nossas mãos, e os caminhos da vida alegre se estendem diante de nós. Vou, meus amados, ao reino dos espíritos, mas voltarei a este mundo. Astarte devolve a esta vida as almas dos amantes que vão ao infinito antes de saborear as delícias do amor e as alegrias da juventude. Nos reencontraremos, Natan, e juntos beberemos o orvalho da manhã nas taças dos narcissos, e nos alegraremos ao sol com os pássaros do campo. Até breve, meu amor. A voz da garota caiu para um sussurro, e seus lábios começaram a tremer como pétalas de flores na brisa do amanhecer. Natan a abraçou, molhando seu pescoço com lágrimas amargas. Quando os lábios de Natan tocaram a boca da garota, ela o sentiu frio como gelo. O jovem soltou um grito terrível, rasgou suas roupas e se jogou sobre aquele cadáver, enquanto o espírito de Natan, em sua agonia, estava suspenso entre o mar profundo da vida e o abismo da morte. Na calma daquela noite, as pálpebras dos que dormiam antes tremerão, e as mulheres do bairro soluçarão, e as almas das crianças sentiram medo, pois a escuridão e o silêncio se encheram de gemidos agudos, que se elevavam do palácio do sacerdote de Astarte. Quando amanheceu, o povo procurou Natan para consolá-lo em sua aflição, mas não o encontraram. Muitos dias depois, quando a caravana chegou do oriente, o guia contou que tinha visto Natan longe no deserto, vagando como uma alma perdida entre as gazelas. Séculos se passaram, e os pés do tempo desmoronaram as obras das iras. Os antigos deuses deixaram a terra e outros deuses tomaram seu lugar, eles eram deuses da fúria, ansiosos por ruína e destruição. Arrasaram o belo templo da cidade do sol e destruíram seus belos palácios. Seus jardins outrora verdes murcharam e os campos férteis se transformaram em terrenos baldios desolados. Naquele vale restavam apenas ruínas, espectros de ontem que lembravam o eco tênue dos selmos cantados de passagem. Glórias! Mas as iras, passando e varrendo as obras do homem, não podem destruir seus sonhos, nem enfraquecer seus sentimentos e emoções mais profundos, sentimentos e emoções são duradouros, como o espírito imortal. Eles podem se esconder às vezes, mas eles só se escondem temporariamente, como o sol ao pôr do sol, ou como a lua, quando a manhã se aproxima. Primavera de 1890 O dia estava morrendo, a luz desaparecendo enquanto o sol levantava suas vestes das planícies de Baalbek. Ali Alsanne conduziu seu rebanho em direção às ruínas do templo, parando para sentar nas colunas caídas. Pareciam as costelas de um soldado que haviam sido deixadas ali há muito tempo, quebradas em batalha e desnudadas pelos elementos. As ovelhas se reuniram ao seu redor, pastando e sentindo-se protegidas pelas melodias de sua flauta. A meia-noite chegou, e os céus lançaram as sementes do amanhã em suas profundezas escuras. As pálpebras de Ali piscaram. Sentiam-se cansados dos espectros da vigília. Sua mente estava cansada das procissões de seres imaginários, marchando em profundo silêncio, entre aquelas paredes em ruínas. Ela descansou a cabeça no braço enquanto sentia o sono rastejando por seu corpo, cobrindo suavemente sua insônia com as dobras de seu véu, como uma névoa leve tocando a superfície de um lago parado. Ele assim esqueceu seu ser terrestre e viu seu ser espiritual, seu ser oculto estava repleto de sonhos que transcendem as leis e os ensinamentos dos homens. Uma visão estranha apareceu diante de seus olhos, e as coisas ocultas foram reveladas a ele. Seu espírito rompeu com a procissão do tempo correndo para o nada. Ele ficou sozinho diante das fileiras fechadas de pensamentos e emoções conflitantes. Ele conheceu, ou intuiu, pela primeira vez, as causas da fome espiritual que atormentava sua juventude. Era uma fome em que se combinavam toda a amargura e toda a doçura da existência. Foi uma sede que despertou em um único grito a ansiedade e a serenidade da plenitude. Era um anseio que nem mesmo toda a glória deste mundo pode ofuscar, e o curso da vida não pode esconder. Pela primeira vez em sua existência, Ali Alzan e sentiu uma sensação estranha diante das ruínas daquele templo. Era uma sensação sem forma, a memória do incenso subindo dos incensários. Um sentimento obsessivo que tocava as fibras de seu espírito como os dedos do músico, as cordas de seu alaúde. E esse sentimento veio do reino do nada, ou talvez de si mesmo. A sensação cresceu até envolver todo o seu ser espiritual. Ele sentiu sua alma invadida por um êxtase, semelhante à morte, em sua escuridão e em sua doçura, com uma dor agradável em sua amargura, acariciando em sua dureza. Era algo que surgia dos vastos espaços de um minuto de sono. Um minuto que deu origem às formas de todas as épocas, assim como todas as nações nascem de uma semente. Ali olhou para o templo em ruínas, e seu cansaço deu lugar a um despertar do espírito. Ele percebeu claramente, em sua forma original, as ruínas do altar, e os lugares das colunas caídas, e as bases das paredes desmoronadas. Seus olhos estavam ofuscados e seu coração batia forte, como se um cego recuperasse a visão, de repente, e começasse a ver e refletir. E desse caos de pensamentos confusos, misturados com reflexão, nasceram os fantasmas da memória, e ele se lembrou de tudo. Lembrou-se daqueles pilares quando se ergueram majestuosos e orgulhosos, lembrou-se das lâmpadas e incensários de prata que cercavam a imagem de uma deusa reverenciada. Lembrou-se dos veneráveis sacerdotes carregando suas oferendas diante do altar coberto de marfim e ouro. Lembrou-se das donzelas cantando louvores à deusa do amor e da beleza. Ele se lembrava de tudo isso com certa clareza. Ele sentiu as figuras de coisas adormecidas ganharem vida, nos silêncios de seu ser profundo. Mas a memória só lhe trouxe formas confusas, e a memória nos traz apenas os ecos das vozes que outrora ouvimos. Era mais do que uma memória, qual era o vínculo que unia aquelas lembranças de uma vida passada, de um jovem criado entre as tendas, que vivera a primavera de sua existência cuidando de seu rebanho nos vales selvagens. Ali se levantou e caminhou entre as ruínas e as pedras quebradas. Essas memórias distantes levantaram o véu do esquecimento de sua mente, como uma mulher tirando uma teia de aranha do espelho. Assim, pensando nessas coisas, ele chegou ao centro do templo, como se uma atração mágica tivesse guiado seus passos. E de repente, ele viu diante dele uma estátua quebrada, caída no chão. Involuntariamente, ele se prostrou diante daquela imagem. Sentimentos religiosos fluiam por ele como sangue de uma ferida aberta, seu batimento cardíaco era como as ondas do mar, subindo e descendo. Ele deu um suspiro, sentindo-se humilde e reverente, e ali chorou, pois sentiu uma dor devastadora, uma imensa solidão e uma distância aniquiladora, que separava seu espírito daquele espírito de beleza que estava ao seu lado antes de viver sua vida atual. Ele sentiu sua própria essência, como parte de uma chama que Deus havia separado de seu ser antes do início dos tempos. Sentiu nos ossos febres a leve vibração da alma, e nas células silenciosas de seu cérebro sentiu que um amor poderoso e sublime tomou posse de sua alma e de seu coração. Um amor que revelou ao espírito as coisas ocultas do espírito, e que com seu poder separou a mente das regiões de medida e peso. Um amor que ouvimos falar quando as línguas da vida se calam, que contemplamos como coluna vertical, como coluna de fogo, quando a escuridão esconde tudo e tudo. Esse amor e esse ser infinito desceram ao espírito de ali e despertaram nele sentimentos amargos e doces ao mesmo tempo, assim como o sol dá beleza às flores, mas também aos espinhos. O que é esse amor? De onde vem? O que você pede a um jovem que descansa com seu rebanho entre os templos em ruínas? Que vinho é esse que corre nas veias daquele que as belas donzelas deixaram indiferente? O que esse amor significava e de onde veio? O que queria ali, que só cuidava de suas ovelhas e tocava flauta, longe dos homens? Seria algo plantado em seu coração pelas belezas terrestres, sem que seus sentidos o percebessem? Ou era uma luz brilhante velada pela névoa, começando a iluminar o vazio de sua alma? Ou foi um sonho que veio na calada da noite para zombar dele, ou uma verdade que existiu e existirá desde o início até o fim dos tempos? Ali fechou os olhos cheios de lágrimas e abriu as mãos como um mendigo em busca de misericórdia. Sentiu que seu espírito tremia, desse tremor vinham soluços que eram ao mesmo tempo queixas e fogo de ansiedade. Com uma voz quase inaudível como um leve suspiro, ali perguntou Quem é você, que está tão perto do meu coração sem que meus olhos te vejam, me separando de mim mesmo, e unindo meu presente às iras distantes e esquecidas? Você é uma ninfa, um espírito que vem do mundo dos imortais para me falar da vaidade da vida e da fragilidade da carne. Você é talvez o espírito da rainha dos gênios que saiu do seio da terra para escravizar meus sentidos e me transformar no riso da juventude de minha tribo. Quem é você, e que tentação é essa, que avança sem obstáculos e destrói, tomando conta do meu coração? Que sentimentos são esses que me enchem de fogo e luz? Quem sou eu e quem é esse novo ser que chamo de eu, mas quem é um estranho para mim mesmo? A fonte de vida que absorvo com as partículas do ar e eu mesmo se tornou um anjo que vê e ouve todas as coisas secretas? Estou bêbado com a respiração do diabo, e estou cego para o coisas reais, ali permaneceu em silêncio por um longo tempo, sua emoção ganhou força e seu espírito pareceu crescer. Então ele falou novamente e disse, Ó você, que se revela ao espírito e se aproxima dele, escondido na noite e distante, ó belo espírito que vagueia nos espaços dos meus sonhos, você despertou em mim sentimentos que dormiam como sementes de flores escondidas sob a neve, e que você passou como uma brisa, veículo do sopro dos campos. Você tocou meus sentidos a ponto de fazê-los balançar como as folhas de uma árvore. Deixe-me ver você, se você tem um corpo e substâncias. Ordene ao sono que feche minhas arpas, para que eu possa vê-lo em meu sono, se você estiver livre das amarras da terra. Deixe-me tocar em você, deixe-me ouvir sua voz. Retire o véu que cobre todo o meu ser e destrua o tecido que esconde o que há de divino em mim. Dê-me asas, para que eu possa voar atrás de você para as regiões onde os espíritos se reúnem, se você é um habitante dessas regiões. Toque minhas pálpebras com sua magia, e eu o seguirei até os lugares secretos onde moram os bons gênios, se você for uma das ninfas. Coloque sua mão invisível em meu coração e me leve, se você tem o poder de fazer com que seus escolhidos o sigam. Então ali sussurrou nos ouvidos do escuridão as palavras que surgiram do eco de uma melodia nas profundezas de seu coração. Entre sua visão e seus arredores flutuavam os fantasmas da noite, como um incenso subindo de suas lágrimas ardontas. E nas paredes do templo apareceram pinturas mágicas coloridas nos tons do arco-íris. Assim se passou uma hora. Ele sentiu alegria em meio às suas lágrimas e regozijou-se em meio à sua dor, ouviu as batidas de seu coração e olhou além de todas as coisas sensíveis, como se as formas desta vida estivessem sendo apagadas, e em seu lugar surgisse um sonho maravilhoso cheio de beleza e imagens imponentes. Como um profeta que olha para as estrelas no céu em busca de inspiração divina, ali esperou os próximos minutos. Sua respiração ansiosa tornou-se uma respiração calma e seu espírito parecia deixá-lo e vagar ao seu redor, e depois retornar, como se estivesse procurando entre aquelas ruínas o espírito de um ente querido. Amanheceu e o silêncio tremeu na brisa. Os vastos espaços sorriam como quem dorme e vê em sonhos a imagem da pessoa amada. Passarinhos emergiam das rachaduras nas paredes em ruínas e moviam-se entre os pilares, cantando, chamando e saudando a chegada do dia. Ali se levantou e levou a mão febril à testa, depois olhou em volta como quem não sabe onde está. Então, como Adão abrindo os olhos com o sopro de Deus, ele olhou para ele com admiração. Ele foi até suas ovelhas e as chamou, levantaram-se, sacudiram-se e correram calmamente atrás dele para os pastos verdes. Ali caminhava à frente de seu rebanho, seus grandes olhos fixos na atmosfera serena. Seus sentidos internos fugiram da realidade, para lhe revelar os segredos e coisas ocultas da existência, para fazê-lo ver o que havia acontecido em iras passadas e o que ainda estava por acontecer, e a visão foi como um relâmpago que o fez esquecer tudo e voltar à sua angústia e vago desejo. E ele encontrou entre ele e o espírito de seu espírito um véu como uma tela entre o olho e a luz. Ele suspirou, e uma chama pareceu subir de seu coração ardente. Chegou ao ribeiro cujos murmúrios proclamavam os segredos dos campos e sentou-se à sua margem, debaixo de um salgueiro cujos ramos mergulhavam na água, como se quisessem sugar a doçura do elemento líquido. Ovelhas pastavam perto dele, e o orvalho da manhã brilhava nas lãs brancas. Um minuto depois, Ali sentiu seu batimento cardíaco acelerar novamente, e ele sentiu a inquietação em seu espírito também. Como quem acorda com os raios do sol, ele olhou ao redor e viu uma menina com uma jarra no ombro emergir das árvores. Lentamente, a jovem caminhou em direção ao riacho, seus pés descalços estavam molhados de orvalho e, ao se aproximar da beira do riacho, olhou para o outro lado da margem, e seu olhar encontrou o de Ali. A jovem gritou, largou a jarra no chão e deu alguns passos para trás. Era a atitude de quem volta para encontrar alguém que se perdeu. Passou-se um minuto, cujos segundos foram como lâmpadas que iluminavam o caminho entre os dois corações, uma estranha melodia foi criada a partir do silêncio que envolveu os dois jovens no eco de vagas lembranças, e que os levou para outro lugar, cercado de sambras e figuras, muito longe desse fluxo e daqueles. Árvores Eles se entreolharam com olhares suplicantes, e cada um encontrou favor nos olhos do outro, e ouviu os suspiros do outro com os ouvidos do amor. Eles se comunicavam em todas as línguas do espírito, e quando o pleno entendimento e o pleno conhecimento foram alcançados em suas duas almas gêmeas, Ali atravessou a corrente, como se guiado por um poder invisível. Aproximou-se da menina, abraçou-a e beijou-lhe os lábios, o pescoço e as pálpebras. A jovem permaneceu imóvel nos braços de Ali, como se a doçura daquele abraço lhe tivesse roubado a vontade, e como se aquelas carícias tivessem tirado todas as suas forças. Ela se entregou às carícias dele como a fragrância do jasmin às correntes de ar. Ela apoiou a cabeça no peito de seu amado, como um ser cheio de fadiga e que finalmente encontra descanso, e suspirou profundamente, com um suspiro que expressava o nascimento de alegria e calma em um coração solitário, e que expressava também a palpitação de a vida que estava adormecida, e que naquele momento acordou. A jovem ergueu a cabeça e fitou o amante nos olhos, com aquele olhar que dispensa a linguagem habitual dos homens e que escolhe o silêncio para expressar o amor, era a linguagem do espírito, era o olhar de quem não se cantenta com o amor sendo uma alma aprisionada no corpo das palavras. Ambos os amantes caminhavam entre os salgueiros, e a individualidade de cada um era uma linguagem de duas individualidades fundidas em um único ser, e os ouvidos escutaram silenciosamente a inspiração do amor, e os olhos contemplaram a glória da felicidade. As ovelhas o seguiam, mordiscando as flores e as ervas, e os passarinhos surgiam de todos os lugares, acompanhando-os com trinados encantadores. Quando os dois amantes chegaram a outra extremidade do vale, o sol já havia nascido por completo, estendendo um manto dourado nas alturas. Eles se sentaram em uma pedra que sombreava algumas violetas tímidas. A garota fixou o olhar nos olhos negros de Ali, enquanto a brisa brincava com os cabelos do jovem, e era como se lábios invisíveis a estivessem beijando. Ela sentiu dedos mágicos acariciando sua língua e lábios, dominando sua vontade. Depois de um tempo a menina falou e disse, com uma doçura que quase feriu a alma de Ali. Astarte fez nossas almas retornarem a esta vida, meus amados, para que as delícias do amor e a glória da juventude não nos sejam alheias. Ali fechou os olhos, porque a música daquelas palavras cristalizou as formas de um sonho que ele tinha muitas vezes. Ele sentiu que asas invisíveis o levaram para longe daquele lugar, para um recinto de forma estranha. Lá ele se viu de pé ao lado de uma cama na qual jazia o corpo de uma bela mulher, cuja beleza a morte havia tirado ao tirar o calor de seus lábios. Ele gritou de angústia enquanto observava a cena horrível. Então ele abriu os olhos e viu a donzela, sentada ao lado dele, naqueles lábios havia um sorriso de amor, e naquele olhar brilhavam os raios da vida. O rosto de Alice iluminou, seu espírito foi confortado, as visões aterrorizantes fugiram e ele esqueceu o passado e o futuro. Os amantes se abraçarão e beberão o vinho com dois beijos até saciarem sua sede de amor. Eles dormiram nos braços um do outro até que as sambras se dissipassem, e até que o calor do sol os acordasse. E o rana alouca. Eu. Durante o verão, e o rana saía para os campos todas as manhãs, conduzindo seus bois e carregando o arado no ombro, enquanto ouvia o chulear dos pássaros e o murmúrio do vento nas folhas das árvores. Ao meio-dia sentou-se às margens do riacho dançante que serpenteava pelos prados verdes, e ali comia, sempre deixando os restos de sua comida na grama para os passarinhos. À noite, quando o sol se punha e a luz do dia se dissipava, ele voltava para sua humilde morada, nas colinas, de onde podiam ser vistas as aldeias do norte do Líbano. Lá, ele se sentava à mesa na companhia de seus pais idosos, e escutava calmamente a conversa deles, e seus comentários sobre os acontecimentos diários, e aos poucos um sono reparador o tomou. Durante o inverno, ele se sentava ao lado do fogo da lareira e ouvia os suspiros do vento e o grito dos elementos, vendo uma estação suceder à outra. Da janela olhou para os vales cobertos com seu manto de neve e para as árvores desfolhadas, como uma multidão de necessitados abandonados ao frio intenso e aos ventos de furacão. Nas longas noites de inverno, ele ficava acordado muito depois de seus pais terem ido para a cama. E ele abriu um velho baú de madeira, de onde tirou o livro dos Evangelhos, para lê-los secretamente à luz fraca de uma lâmpada, e de vez em quando olhava na direção de seu pai adormecido, que o havia proibido para ler o livro sagrado. A proibição se devia ao fato de que os sacerdotes não permitiam que as pessoas simples e ignorantes espiassem os segredos dos ensinamentos de Jesus. E se eles lessem o livro, a igreja os excomungava. Foi assim que Johanna passou os dias de sua juventude maravilhosa, entre aqueles campos de beleza maravilhosa e o livro de Jesus, cheio de ensinamentos luminosos e valores espirituais. Sempre que seu pai falava, Johanna permanecia em silêncio, ouvindo-o com respeito. Às vezes ele se sentava entre seus companheiros jovens como ele, e também permanecia em silêncio, olhando por cima deles para a linha onde o crepúsculo tocava o azul do céu. Sempre que ia à igreja voltava triste, porque os ensinamentos que eram dados do púlpito e do altar não eram como os que lia nos Evangelhos. Além disso, Johanna observou que a vida dos pastores fiéis e espirituais não era a bela vida de que Jesus o Nazareno havia falado. A primavera voltou aos campos e prados, e a neve derreteu. No topo das montanhas ainda havia um pouco de neve, que depois derreteu também e desceu às encostas como um riacho que serpenteava pelos vales baixos. Logo os riachos se juntaram para formar rios mais largos, cujas torrentes anunciavam a todos que a natureza havia despertado de seu sono. As mazieiras e as nougueras floresceram, e os choupos e salgueiros colocaram novas folhas, nas alturas a grama verde crescia e as flores desabrochavam. Johanna se cansou de sua existência junto à lareira, o gado estava inquieto no celeiro, ansioso por pastos verdes, pois o suprimento de palha e centeio estava quase acabando. Então Johanna soltou o gado de seu curral e o conduziu para o campo aberto. Ele carregava sua bíblia escondida sob o manto, para que ninguém pudesse vê-la, e chegou ao prado perto do fim do vale, contigo aos campos de um mosteiro que se ergue a sua silhueta negra como uma torre entre as encostas das colinas. Lá, o gado se espalhou para pastar. Johanna sentou-se com as costas contra uma rocha e olhou para o vale em toda a sua beleza, enquanto, de vez em quando, lia o livro que lhe falava sobre o reino dos céus. Era um dia no final da quaresma, quando os aldeões, que se abstiveram de comer carne, aguardavam ansiosamente a chegada da Páscoa. Mas Johanna, como todos os camponeses pobres, não sabia a diferença entre dias de jejum e dias de fartura, para ele, toda a existência era um longo dia de jejum. Sua comida consistia em um pedaço de pão, amassado com o suor de seu rosto, e frutas compradas com o produto do trabalho duro. Para ele, abster-se de carne e iguarias ricas vinha naturalmente. E o jejum não produziu fome corporal, mas espiritual, comunicou-lhe a tristeza do filho do homem e o fim da vida de Jesus na terra. Os passarinhos esvoaçaram Ao redor de Johanna, chamando uns aos outros, e havia bandos de pombos voando sobre sua cabeça, as flores balançavam suavemente na brisa banhando-se nos raios quentes do sol. Johanna lia, concentrando-se em seu livro, e de vez em quando levantava a cabeça refletindo sobre o que lia, ele via as cúpulas das igrejas das aldeias espalhadas pelo vale e ouvia o badalar dos sinos. Ele fechou os olhos e deixou seu espírito voar através dos séculos até a velha Jerusalém, para seguir os passos de Jesus pelas ruas, perguntando aos transeuntes sobre ele. Imaginou que lhe respondiam, aqui curou cegos e paralíticos. Ali fizeram para ele uma coroa de espinhos e a colocaram em sua cabeça. Nessas ruas ele parou seus passos e falou ao povo em parábolas, em que ali o amarraram a uma coluna e cuspiram em seu rosto e o açoitaram. Naquele jardim ele perdoou a meretriz, os pecados. Lá, ele caiu sob o peso da cruz. Horas se passaram, enquanto Yohana sofria com a agonia do corpo do homem Deus e era exaltada com ele em espírito. Quando Yohana se levantou, o sol estava no Zênite. Ele olhou ao seu redor, procurando por todas as partes por suas vacas, perplexo com seu desaparecimento naqueles pastos planos. E quando chegou à estrada que vai para os campos como as linhas da palma da mão, viu ao longe um homem vestido de preto, parado no meio dos jardins. Ela apressou o passo para encontrá-lo e, ao se aproximar, viu que era um dos monjas do mosteiro. Yohana inclinou a cabeça, cumprimentou o monge e perguntou se ele tinha visto seus bezerros nos jardins. O monge, tentando esconder sua raiva, olhou intensamente para Yohana e respondeu duramente, sim, eu os vi, lá estão eles, venha comigo, e você vai vê-los. Yohana seguiu o monge, até chegarem ao mosteiro, lá, ela viu seus bezerros trancados em um curral, amarrados com cordas e guardados por outro monge. Aquele monge carregava na mão uma vara grossa, com a qual batia nas feras toda vez que se moviam. Enquanto Yohana tentava entrar no curral para levar seus animais, o monge o agarrou pela capa e, virando a cabeça em direção à porta do mosteiro, gritou. Aqui está o pastor culpado, eu o capturei. Ouvindo aquele grito, os padres e monge avançaram, conduzidos pelo superior, que se distinguia de seus companheiros por suas roupas finamente vestidas e suas feições severas. Eles cercaram Yohana como soldados disputando despojos. Yohana virou-se para o superior e disse em tom gentil. O que eu fiz para você me chamar de criminoso e por que você me capturou? O superior respondeu com voz áspera. Você trouxe esse gado para pastar nas terras do mosteiro e eles estragaram e eles estragaram nossas vinhas. Apreendemos os animais porque o pastor é o responsável pelos danos causados pelo gado. O rosto zangado do superior ficou mais severo enquanto ele falava. Yohana respondeu, humilde. Pai, são criaturas sem inteligência e eu sou um pobre homem que não tem nada além da força de seus braços e dessas feras. Deixe-me levá-los comigo e prometo nunca mais voltar a esses prados. O padre superior deu um passo à frente, ergueu a mão para o céu e disse, Deus nos colocou neste lugar e nos confiou a custódia desta terra que era a terra de seu escolhido, o profeta Elias. Nós guardamos esta terra dia e noite, pois é uma terra sagrada, os que se aproximarem dela serão consumidos pelo fogo eterno. Se você se recusar a prestar contas de suas ações ao mosteiro, a grama se transformará em veneno nas entranhas de seus animais. E não haverá escapatória para você, pois manteremos os animais em nosso curral, até que você pague os danos. O superior já estava saindo quando Yohana o parou e disse em voz suplicante, Rogo-te, meu senhor, por aqueles dias santos em que Jesus sofreu por nós e Maria chorou de dor, deixa-me ir com os meus animais. Não seja mal comigo, sou um homem pobre, e o mosteiro é rico e poderoso. Certamente ele me perdoará por minha tolice e terá pena de meu pai. O superior olhou para ele com zombaria e desprezo e disse, o mosteiro não te perdoará nem o valor de um único grão, estúpido, não importa se você é rico ou pobre. E você não é ninguém para me conjurar em nome das coisas sagradas, porque só nós conhecemos os segredos dos mistérios sagrados. Para levar seus animais, você terá que pagar três denários pelos danos que eles causaram. Pai, disse Johanna com voz trêmula, não tenho nada, não uma moeda de cobre. Tem misericórdia de mim e da minha pobreza. O superior acariciou a barba cerada e disse, nesse caso, vá embora e venda parte de suas terras e volte com os três denários. Não é melhor para você entrar no reino dos céus, mesmo que você não possua um pedaço de terra, do que atrair a ira de Elias com seus argumentos obstinados diante de seu altar e ir para o inferno, onde tudo é fogo eterno. Johanna ficou em silêncio por um tempo. Então seus olhos se iluminaram e suas feições mostraram grande alegria. Sua atitude mudou, de súplica, para a atitude de força e resolução. Quando voltou a falar, sua voz tinha o conhecimento e a determinação da juventude. Devem os pobres vender a terra com que ganham o pão de cada dia, para encher mais os cofres do mosteiro onde abundam ouro e prata. Os pobres precisam ser mais pobres e passar fome para que o grande Elias perdoe os pecados dos animais famintos. O superior ergueu a cabeça com orgulho e respondeu. Jesus o Cristo disse, a quem tem será dado mais, em abundância, mas a quem nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Ao ouvir essas palavras, Yohana sentiu seu coração bater mais rápido, ele sentiu seu espírito ganhar estatura. Era como se a terra estivesse crescendo a seus pés. Ele tirou a Bíblia do bolso, como o guerreiro que desembanha a espada para se defender, e exclamou. Então vocês zumbam dos ensinamentos deste livro, hipócritas, e usam o mais sagrado para espalhar o mal. Ai de vós quando o Filho do Homem vier pela segunda vez e transformar os vossos mosteiros em ruínas, espalhar as suas pedras no vale e queimar a fogo os vossos halters e as vossas imagens. que o sangue inocente de Jesus caia sobre você e as lágrimas de sua mãe que o levarão às profundezas do abismo. Ai de vós, que adorais os ídolos da vossa ganância e que escondês nos vossos hábitos negros a maior negritude das vossas ações. Ai de vocês, que movem seus lábios recitando orações, enquanto seus corações estão duros como rocha, que vocês se prostrem humildemente diante dos halters, mas que em suas almas vocês se rebelem contra Deus. Em sua dureza de coração, você me trouxe a este lugar como um transgressor que tirou um pouco da grama da terra que o sol cultivou para todos nós. Quando eu imploro em nome de Jesus e nos dias de sua paixão, você zumba de mim como alguém que não sabe o que está dizendo. Pegue este livro, leia-o e mostre-me quando Jesus não perdoou. Leia esta tragédia divina e me diga quando Jesus falou sem misericórdia e sem compaixão. foi foi sermão da montanha ou em seus ensinamentos no templo diante dos perseguidores da prostituta ou no Golgotha quando ele abriu os braços na cruz para abraçar toda a humanidade. Olhem para baixo todos vocês de coração duro e contemplem essas pobres aldeias em cujas habitações os doentes agonizam em leitos de dor olhe para aquelas prisões em que os infelizes assistem com desespero os dias observe aquelas ricas portas a que chegam os mendigos veja aquelas estradas onde dorme o pobre estrangeiro e veja naqueles cemitérios como a viúva e o órfão choram em vez disso você vive aqui em ociosidade e lazer desfrutando dos frutos da terra e das uvas da vinha você nunca visita doentes ou prisioneiros você nunca oferece comida a quem tem fome nem dá abrigo a estranhos nem consola quem sofre e você não está contente com o que você tem e roubou de nossos ancestrais estendes as mãos como uma cobra venenosa estende a cabeça para roubar a viúva o trabalho das suas mãos e ao camponês as suas economias para a velhice e o rana parou de falar para recuperar o fôlego e então continuou sua cabeça erguida com orgulho mas ela disse calmamente vocês são muitos e eu estou sozinho faça comigo o que quiser as ovelhas podem ser atacadas por lobos na calada da noite mas seu sangue manchará as pedras do vale até o amanhecer e o sol nascer assim falou Johanna e em sua voz havia uma força de inspiração uma força que mantinha os monjas imóveis e lhes causava uma raiva crescente os monjas dremeram de raiva e rangeram os dentes como leões famintos esperando um sinal do chefe para cair sobre o jovem e destruí-lo eles ficaram em silêncio até que Johanna parou de falar e ficou em silêncio como acalmaria depois de uma tempestade que despedaçou os galhos mais altos das árvores e as plantas mais fortes então o superior gritou cheio de raiva agarre aquele miserável pecador tire seu livro e mergulhe ó em uma cela escura aqueles que amaldiçoam os eleitos de Deus não terão perdão nem aqui nem no outro mundo os monjas caíram sobre Yohana como um leão sobre sua presa amarraram seus braços e o levaram para uma pequena cela e antes de trancar a porta machucaram seu corpo com sucos e chutes e naquele lugar escuro estava Yohana a vitoriosa a quem uma fortuna ingrata tornou cativa de seus inimigos Através de uma fenda estreita na parede ele olhou para o vale que estava à luz do sol Seu rosto se iluminou e seu espírito sentiu o abraço de uma resignação divina uma doce tranquilidade tomou conta dele A pequena cela aprisionava seu corpo mas seu espírito se sentia livre vagando na brisa entre os prados e as ruínas As mãos dos monjas machucaram seus membros mas não tocaram seus sentimentos mais profundos e nele sentia-se em paz e seguro na companhia de Jesus de Nazaré A perseguição não prejudica os justos nem a opressão destrói os que estão do lado da verdade Sócrates bebeu a cicuta sorrindo Paulo se alegrou quando o apedrejarão Só nos dói opor nos a consciência oculta porque quando atraímos isso nos dói Os pais de Yurhana descobriram o que havia acontecido com seu único filho A mãe foi ao mosteiro andando com a ajuda da bengala e se jogou aos pés do padre superior Ela chorou e beijou suas mãos e implorou perdão por seu filho e sua ignorância Padre prior ergueu os olhos para o céu como quem está além das coisas deste mundo e disse a mulher Podemos perdoar a imprudência de seu filho e ser tolerantes com sua tolice mas o mosteiro tem direitos sagrados que devem ser respeitados Nós em nossa humildade perdoamos os ofensores dos homens mas o grande Elias não perdoa aqueles que profanam suas vinhas e aqueles que pastam as feras em seu solo sagrado A mãe olhou para o monge enquanto lágrimas amargas escorriam por suas bochechas enrugadas então ele tirou um colar de prata do pescoço e colocando o na mão do monge disse pai a única coisa que tenho é este colar que minha mãe me deu no dia do meu casamento espero que o mosteiro o aceite como pagamento pela culpa do meu único filho o padre superior pegou o colar e o colocou no bolso e enquanto aquela mãe beijava suas mãos com gratidão ele disse ai desta geração que interpretou os versículos do livro sagrado ao contrário e comeu uvas amargas vai em paz boa mulher e reze ao céu para curar seu filho e restaurá-lo a razão e e o rana saiu da prisão e caminhou lentamente conduzindo seu gado ao seu lado estava sua mãe apoiada em uma bengala e curvada sob o peso dos anos quando chegaram a cabana o menino trancou as feras no celeiro e ficou sentado na janela calado olhando a luz do pôr do sol depois de um tempo ele ouviu seu pai sussurrar no ouvido de sua mãe sara muitas vezes eu te disse que nosso filho era fraco da cabeça mas você nunca concordou comigo agora não me contradiga porque suas ações deram razão às minhas palavras o que o pai superior lhe disse agora venho lhe dizendo há anos e o rana ficou imóvel olhando para o oeste onde os raios do sol poente coloriam as densas massas de nuvens segunda era tempo de páscoa e dias de jejum foram seguidos por dias de regozijo o novo templo estava concluído erguendo-se acima das casas de beijarri como o palácio de um príncipe no meio das humildes residências de seus súditos o povo estava reunido e aguardava a chegada do bispo que iria consagrar o santuário e os alters e quando se aproximava a hora da chegada do prelado o povo saiu da aldeia em procissão e o dignitário entrou na aldeia com eles entre cantos de louvor dos camponeses e cantos sulins dos sacerdotes entre música de címbalos e toques de sinos enquanto o bispo desmontava de seu cavalo que carregava uma bela cela e rédea de prata os religiosos inotáveis da aldeia vieram saudá-lo acolhendo-o com palavras sulins e cânticos litúrgicos quando o bispo chegou à nova igreja vestiram no com manto estalar bordado já ouro e colocaram-lhe uma coroa encrustada de pedras preciosas então eles lhe deram o cajado finamente esculpido e cravejado de pedras preciosas ele atravessou a igreja cantando com os outros padres enquanto fiapos de incenso ricamente perfumado subiam no ar e muitas velas acessas queimavam naquele momento Johanna estava entre os pastores e camponeses em uma plataforma observando o espetáculo com um olhar triste suspirou amargamente ao ver por um lado mantos de seda e versos de ouro incensários e lâmpadas de prata caras e por outro lado viu os camponeses mal vestidos que vieram de suas pequenas aldeias para se alegrar com a festa e a cerimônia de consagração por um lado via os vestidos poderosos de veludo e setim do outro os miseráveis estavam cobertos de trapos lamentáveis riqueza e poder enfeitavam a religião com canções litúrgicas e os pobres humildes e fracos regozijaram-se nos mistérios da ressurreição as orações e sussurros que surgiram dos corações partidos flutuaram no éter por um lado os líderes inotáveis estavam cheios de vida como ciprestes exuberantes por outro lado havia os camponeses os submissos cuja existência é um navio capitaneado pela morte aqueles cujo leme é quebrado pelas ondas e cujas velas são rasgadas pelo vento os pobres divididos entre a angústia do abismo e o terror da tempestade por um lado tirania opressiva por outro obediência cega eles são parentes um do outro a tirania é uma árvore forte que só cresce em terras baixas a submissão não é um campo abandonado onde só crescem espinhos essas reflexões tristes e esses pensamentos torturantes ocupavam a mente de Yohana ele bateu no peito e levou as mãos à garganta temendo engasgar como se sua respiração quisesse escapar de seu peito e assim permaneceu até o término da cerimônia de consagração quando o povo começou a se dispersar Yohana começou a sentir um espírito flutuando no ar incitando-o a se levantar e falar em seu nome no meio da multidão um poder desconhecido o impelia a pregar diante do céu e da terra Yohana foi até o final da plataforma e olhando para cima fez um sinal aos céus com a mão com uma voz poderosa que chamou a atenção dos espectadores ele gritou olha ó Jesus homem de Nazaré que está sentado no círculo de luz nas alturas olhe da cúpula azul dos céus para esta terra cujos elementos você usava como uma túnica olha para nós camponês fiel porque os espinhos mataram as flores cujas sementes fizeste germinar com o suor da tua testa olha ó bom pastor pois o fraco cordeiro que você carrega em seu ombro foi despedaçado pelas feras seu sangue inocente é desperdiçado na terra e suas lágrimas ardentes secarão nos corações dos homens o calor de sua respiração se espalhou pelos ventos do deserto este campo pisado por seus pés tornou-se um campo de batalha onde os pés dos poderosos esmagam as costelas dos dispossuídos onde a mão do opressor sufoca o espírito do fraco os perseguidos clamam no escuro e aqueles que se sentam em tronos em teu nome não ouvem tais clamors nem ouvem os clamors dos aflitos que pregam tuas palavras dos púlpitos o cordeiro que você enviou como mensageiro do senhor da vida tornou-se um animal de rapina que despedaça o cordeiro que você carregava em seus braços o mundo da vida que você trouxe do coração de deus está escondido nas páginas dos livros e em vez de vida há um grito de medo e miséria em todos os corações estas pessoas ó jesus ergueram templos e tabernáculos para a glória do teu nome e os adornaram com cedas preciosas e ouro fundido para fazer isso eles deixaram os pobres seus escolhidos nus nas ruas frias no entanto os sacerdotes queimam incenso e acendem velas eles roubaram o pão daqueles que acreditam em sua divindade e enquanto o ar ecoa seus sermos e rinos os sacerdotes não ouvem o clamor do órfão nem as lamentações da viúva portanto vem uma segunda vez ó jesus e expulsa do templo aqueles que negociam religião pois fizeram dele um repugnante ninho de viboras cheio de veneno venha e admoeste estes seis ars que roubaram aos pobres o que pertence a Deus eis a vinha que a tua destraplantou os vermes devoraram seus ramos tem você suas uvas são pisoteadas em vão considere todos aqueles a quem você trouxe a paz e veja como eles estão divididos e como eles lutam entre si e as vítimas de suas guerras são as almas perturbadas e os corações oprimidos em dias de festa e celebrações religiosas os sacerdotes levantam a voz desejando glória a Deus nas alturas e paz na terra e alegria a todos os homens seu pai celestial é glorificado quando lábios corruptos e línguas mentirosas falam seu nome a paz na terra quando os filhos do sofrimento lavram os campos e veem suas forças enfraquecendo a luz do sol para encher a boca dos poderosos e as entranhas dos tiranos a alegria quando os despossuídos veem a morte como libertação o que é a paz doce Jesus é o que está é o que está nos olhos das crianças famintas e nos seios das mães famintas que vivem em habitações frias e escuras é o que está nos corpos dos necessitados que dormem em leitos de pedra sonhando com comida que nunca chega a eles porque os sacerdotes a jogam aos porcos o que é a alegria ó Jesus a alegria quando um príncipe pode comprar a força dos homens e a honra das mulheres por algumas moedas de prata pode haver alegria naqueles escravos silenciosos de corpo e alma cujos olhos são deslumbrados pelas joias e anéis e mantos de seda dos sacerdotes a júbilo nos gritos dos oprimidos quando os tiranos caem sobre eles de espada na mão e esmagam os corpos de suas mulheres e crianças com os quescos de seus cavalos embebedando a terra com o sangue dos pobres estende a tua mão poderosa ó Jesus e salva-nos pois a mão do opressor pesa sobre nós ou enviem-nos a morte para nos conduzir ao túmulo onde descansaremos em paz até a tua segunda vinda protegidos pela sombra da tua cruz porque na verdade nossa vida é apenas o reino das trevas cujos habitantes são espíritos malignos e um vale onde serpones e dragões fervilham nossas vidas nada mais são do que espadas que ficam escondidas em nossas queimas à noite e pairam sobre nossas cabeças durante o dia sempre que o amor pela existência nos leva aos campos tem piedade de nós ó jesus destas multidões que se reúnem em teu nome no dia da ressurreição tenha compaixão da nossa fraqueza e da nossa humildade assim falou Johanna olhando para o céu enquanto as pessoas o cercavam alguns alguns aprovaram suas palavras e o elogiarão outros ficaram zangados e o advertirão um camponês gritou ele diz a verdade e nos fala colocando o céu como testemunha porque somos os oprimidos outro comentou este homem está possuído pelo diabo e nos fala com a linguagem de um espírito maligno outro disse nunca ouvimos tanta bobagem nem queremos ouvir e ainda outro sussurrou no ouvido de seu vizinho quando ouvi sua voz senti um tremor que sacudiu meu coração pois esse homem falava com um poder estranho e aquele vizinho respondeu isso mesmo mas nossos pastores religiosos sabem mais sobre essas coisas do que nós é um erro duvidar deles e enquanto os gritos surgiam de todos os lugares e se tornavam um clamor como o das ondas do mar que se dispersam e se perdem no éter um padre apareceu e agarrou Johanna e o entregou à polícia levaram no a residência do governador e fizeram lhe perguntas as quais ele não respondeu lembrando-se de que Jesus permanecerá calado diante de seus perseguidores então eles o jogaram em uma prisão escura e lá Johanna dormiu naquela noite encostando a cabeça na parede de pedra e na manhã seguinte o pai de Johanna apareceu diante do governador para testemunhar a loucura de seu filho senhor disse o pai de Johanna eu ouvi muitas vezes balbuciar em sua solidão e falar de coisas estranhas que não existem noite após noite ele falou em silêncio com palavras estranhas chamando-as sambras com uma voz terrível como feiticeiros quando lançam encantamentos pergunte aos meninos vizinhos que são seus colegas de classe porque eles sabem que a mente do meu filho foi atraída por um mundo estranho quando esses meninos falavam com ele ele raramente respondia e quando falava as palavras de meu filho eram arrastadas e não tinham nada a ver com a conversa pergunte a mãe dele porque ela mais do que ninguém sabe que a alma do nosso filho perdeu o juízo muitas vezes ela ouviu olhar o horizonte com um olhar perdido e o ouviu falar apaixonadamente sobre as árvores os riachos e as flores e as estrelas com uma linguagem infantil e confusa pergunte aos monjas do mosteiro com quem brigou ontem zombando das coisas sagradas e desprezando a vida santa que levam meu filho é louco senhor mas é gentil com sua mãe e comigo ele nos sustenta em nossa velhice e supre nossas necessidades com o suor de seu rosto seja misericordioso com ele e conosco e perdoe-lhe suas loucuras em homenagem a seus pais e o rana foi libertada e a história de sua loucura se espalhou por toda parte os jovens falaram dele com zombaria mas as donzelas olharam para ele com tristeza e disseram os céus são responsáveis por coisas estranhas nos homens assim neste jovem a beleza se junta à loucura e a luz de seus belos olhos se junta à escolhidão de sua alma doente entre as colinas e o prado coberta com seu vestido de plantas e flores e o rana estava sentada perto de seus bezerros que vieram para aqueles bons pastos fugindo da violência e luta dos homens e o rana olhou com os olhos nablódos de lágrimas as vilas e casas de fazenda espalhadas nas encostas do vale e exalando um profundo suspiro muitas vezes repetia estas palavras vocês são muitos e eu estou sozinho diga o que quiser de mim e faça comigo o que quiser as ovelhas podem ser presas dos lobos na calada da noite mas seu sangue manchará as pedras do vale até o amanhecer e o sol nascer novamente tem quinta ande se tem é ую ime peut em a e i